Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de computação gráfica 3D aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Kasper e nessa aula nós vamos aprender a criar materiais de vidro ou materiais com refração utilizando o programa Autodesk 3ds Max em conjunto com o plugin de renderização V-Ray. Uma observação importante é que você pode utilizar as dicas que eu vou passar durante essa videoaula para criar o material de vidro utilizando o Corona Render, utilizando o Arnold ou qualquer outro plugin de renderização. Você também pode utilizar essas dicas para criar os materiais em outro programa, a exemplo do Blender, do Maya, do Cinema 4D, desde que você também saiba ali o básico da criação de materiais nesses softwares que eu acabei de citar e outros também, é claro. Bom, antes de começarmos essa videoaula, eu já vou convidar você a participar do nosso canal aqui no YouTube então se você está chegando agora, já clica aqui abaixo no botão inscrever-se, ative as notificações e também deixe aquele apoio através do seu like. Se estiver assistindo a gente lá pelo nosso site, o gfxtotal.com.br, também tem o sininho no cantinho da tela onde você vai ativar e vai receber todas as notificações a partir de hoje. Então é importante que você ative as notificações para não ficar por fora do nosso conteúdo, tá bom? Bom, como eu falei para vocês, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é ativar o meu plugin de renderização, já que eu quero utilizar o V-Ray. Então vamos vir aqui em Render Setup, eu já deixo ativado por padrão, mas eu vou mostrar para vocês aqui que para ativar é só vir em Render e selecionar o seu plugin de renderização. No nosso caso, vamos utilizar o V-Ray. Outra coisa será a análise das referências. Eu já separei para vocês aqui a nossa imagem ou as nossas imagens de referência, onde eu tenho aqui várias categorias de vidro. A primeira categoria são os vidros totalmente transparentes, então tenho aqui alguns jarros, algumas jarras de vidro. Tenho aqui também o vidro com cor ou vidro colorido. Por isso, temos os vidros jateados, temos os vidros com profundidade ou vidro com efeito de espessura. E por fim, temos o vidro com efeito de índice de refração. Tudo isso nós vamos ver daqui a pouquinho, tá? Vamos começar aqui pelo mais básico, que são os vidros simples. Bom, já vimos aqui as referências, daqui a pouquinho nós vamos voltar nessas referências para analisar mais. Vamos ver aqui agora o nosso cenário. Nesse cenário, eu criei algumas placas aqui que nós vamos utilizar como exemplo para o nosso vidro e deixei uma bolinha aqui no fundo, para que a gente possa analisar como que será a refração desse vidro em relação à bolinha lá no fundo. Aqui também, eu já adicionei dois materiais a essa cena. O primeiro material é o material do fundo. Nós aplicamos aqui a esse fundo, para a gente poder simular aqui um ambiente. E também apliquei esse material aqui a essa bolinha. Então, temos esse material vermelho, diretamente aplicado a bolinha a um exemplo de material de plástico. O próximo material que vamos criar será o material do vidro. Então, eu já vou deixar aqui maior um pouquinho, para que a gente possa ver. Vou tirar o painel lateral. Hoje nós não vamos trabalhar com modelagem, né? Somente aqui os materiais. E vamos criar o primeiro material, que será o material do vidro. Então, vamos ir aqui em materiais, V-Ray, e vamos selecionar o V-Ray MTL. Selecionei o primeiro material, vamos fechar aqui as propriedades. Vou deixar o nome dele como vidro01. Será o nosso primeiro vidro. E para adicionar esse material ao vidro, basta clicar nessa bolinha aqui, arrastar e soltar em cima do vidro. Então, aplicamos aqui o nosso primeiro material. Vamos fazer uma renderização dessa cena. Uma observação aqui, antes de renderizar, é que eu já coloquei uma luz aqui do tipo V-Ray Light. Essa luz V-Ray Light é a luz padrão que vocês conhecem, então, eu acredito que não vai ter dificuldade em fazer isso, né? Nós já falamos várias vídeo-aulas aí, como criar luzes também. E agora, vamos fazer então a nossa primeira renderização. Fiz a renderização, nós temos esse exemplo aqui. Vamos fazer aqui uma parada nessa renderização. Vou fazer aqui uma renderização dinâmica, através aqui do Render Preview. E agora eu posso rotacionar a minha cena e observar a renderização em tempo real. Vejam aí que nós temos esse render acontecendo. Bom, voltamos aqui nos materiais mais uma vez. O primeiro material, como nós vimos, é o material de vidro 01. Vou ativar o Environment para ver aqui o fundo desse material, desse slot, pelo menos. E a primeira coisa que vamos fazer é trocar o Diffuse para uma cor 100% escura. Então, vou deixar aqui em preto. Isso aqui é muito importante. Daqui a pouquinho vocês vão entender por quê. Mas todo vidro deve ser necessariamente uma cor 100% preto. O próximo recurso que nós vamos utilizar será o reflexo, já que esse objeto ainda não tem nenhum reflexo. Então, vamos deixar aqui o reflexo do polido, já que os vidros também possuem reflexo. Vou pegar a bolinha aqui e vamos arrastar para frente para fazer a nossa primeira análise. Vejam que a bolinha já aparece lá no reflexo do vidro. Então, já está com o reflexo certinho. Agora, vamos fazer o próximo, que será a refração ou a transparência desse vidro. Então, vamos vir aqui no Refracting. Vamos trocar aqui a coloração de preto para um tom mais claro, um cinza. E observem que o nosso vidro ficou fumê. Temos um efeito aqui de vidro escurecido. Se eu clarear esse parâmetro aqui do nosso material, nós vamos ter um vidro 100% transparente. Então, agora percebemos aí que o vidro apareceu para a gente, está aqui com um efeito bem interessante, né? Bom, continuando aqui mais uma vez, vamos criar mais um material de vidro agora. Vou criar uma cópia desse material. Esse segundo material eu vou chamar de vidro 2. Vidro 02 somente. Vamos dar aqui um stop na renderização e vamos lá mais uma vez nas nossas referências. Esse primeiro material que nós criamos é o vidro simples. Então, nós podemos aplicar esse material a todos os tipos de objetos que nós temos aqui nas referências. Inclusive, também, eu separei aqui alguns objetos para que a gente possa fazer essa comparação. No caso aqui, eu vou utilizar esse objeto. Vamos fazer um render preview mais uma vez. E vamos aplicar esse material de vidro, no caso, vidro 01, a esse jarro aqui, tá? Então, aplicamos o material, vamos ver de perto o que está ocorrendo aqui agora. E temos esse material já aplicado ao nosso vidro. Veja que o efeito fica bem interessante, né? E comparando lá com as nossas referências, eu tenho mais ou menos o mesmo efeito do vidro. Bom, o próximo material que nós vamos criar, vamos lá nas referências aqui, será o material de vidro com cor. Para criar esse material, vamos voltar aqui nas nossas chapas de vidro, né? Vou pegar o vidro 02, vou aplicar a essa chapa 02 agora, fazemos um render preview aqui, e vejo que nessa chapa, vou criar mais uma bolinha também, e eu já vou perceber que a chapa está exatamente igual, já que nós copiamos o material de vidro, né? Então, naturalmente, ele não vai ser diferente. Temos aqui, então, o material de vidro. Bom, para a gente poder deixar esse vidro com a coloração, nós vamos vir aqui na refração, o último parâmetro que nós trabalhamos, e vamos trocar essa cor da refração. Por exemplo, vou colocar aqui um tom entre o verde e o azul, vamos deixar um tom bem leve, e observem que o vidro já ficou nesse tom verde, né? Se eu troco esse tom aqui para um tom mais escuro, obviamente o vidro vai ficar mais escuro. Então, tenho aqui agora um vidro verde escuro, posso deixar um vidro azul, roxo, vermelho, a cor que você quiser, tá? O efeito aqui é exatamente o mesmo. Trocando aqui as tonalidades, nós também vamos variar aqui o padrão do vidro. Então, eu deixo com vocês a partir de agora, a lógica é exatamente a mesma aqui para a nossa refração. O próximo vidro que nós vamos criar será o vidro jateado. Então, vamos copiar essa bolinha aqui mais uma vez. Vamos copiar esse primeiro vidro, que é o vidro base, né? O vidro padrão. Vamos aplicar esse vidro aqui, vamos colocar o nome primeiro de vidro 03. Agora sim, aplicamos esse vidro à terceira chapa. Nesse vidro aqui, nós vamos trabalhar com o padrão jateado, que é aquele padrão que nós vimos lá nas nossas referências, que é o próximo padrão, aliás, né? Nesse padrão aqui, observando de perto, eu tenho uma área totalmente jateada, totalmente fosca, e tenho uma área totalmente polida. Aqui dentro do V-Ray, para a gente poder fazer esse efeito, nós vamos vir aqui em Glossiness. Logo aqui abaixo da refração, nós temos o parâmetro Glossiness. O valor máximo de Glossiness é 1, ou seja, 100% polido. Se eu reduzo esse valor para 0,9, por exemplo, o vidro começa a ficar com o efeito jateado. Vamos colocar um valor aqui agora 0,8, para deixar um pouquinho mais intenso, né? 0,8, e vejam que já jateou mais o vidro. 0,7 vai ficar mais fosco ou mais jateado. 0,6 fica mais. E à medida que eu vou aumentando esse valor, o vidro vai ficando mais jateado. É claro que isso aqui vai aumentar também um pouquinho o tempo de render, então tem que ter muito cuidado na hora de trabalhar com esses valores, tá? Vamos deixar esse vidro jateado aqui em 0,85. Acho que aqui tá bom. E vamos passar para o próximo vidro. Inclusive esse vidro aqui eu vou ocultar para não demorar aqui a nossa renderização. Vamos fazer um Hide Selection nesse vidro. Perfeito. Agora, vamos aqui mais uma vez nas nossas referências para ver qual o próximo tipo de vidro que nós vamos ver. Aqui abaixo nós temos uma característica muito interessante que inclusive liga esses dois vidros aqui, que é o efeito de profundidade. Então nesse vidro aqui o que acontece, observem que aqui na parte mais espessa do vidro nós temos esse efeito mais denso, né? Aqui na base também, como ela é um vidro mais grosso, nós temos esse efeito de densidade. Para a gente poder comparar esse efeito, eu vou aplicar o material de vidro agora lá na nossa chaleira. Então vamos copiar o vidro agora. Vamos pegar aqui o vidro. Música 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 Música